Olha mais uma pegada agitação Vamos botar a galera pra dançar, seu menino Mas é você, é você, a mulher que eu sempre quis Só pra mim, só pra mim, seu corpo junto ao meu Mas é você, é você, a mulher que eu sempre quis Só pra mim, só pra mim, seu corpo junto ao meu Só que eu estou com medo de falar com você Que eu estou Não sei porquê, não sei porquê, não sei porquê Falta o bate na tira, me fala com você Não sei porquê, não sei porquê, não sei porquê Falta o bate na tira, me fala com você Mas é você, é você, a mulher que eu sempre quis Só pra mim, só pra mim, seu corpo junto ao meu Mas é você, é você, a mulher que eu sempre quis Só pra mim, só pra mim, seu corpo junto ao meu Só que eu estou com medo De falar com você E aí? Eu estou Não sei porquê, não sei porquê, não sei porquê Não sei porquê, não sei porquê Não sei porquê, não sei porquê, não sei porquê Não sei porquê, não sei porquê, não sei porquê 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 Não sei porquê, não sei porquê, não sei porquê Bando coragem pra me falar com O nome de Samponeira aqui é Varixi Agitação do Baró Bola carinho de branco